Olha só, olha essa notícia agora. Uma caixa com líquidos utilizados em hemodiálise foi furtada de um caminhão. O crime ocorreu no estacionamento de um hospital do bairro Vila Isa, em Governador Valadares, desta segunda-feira. O motorista relatou à polícia que estava descansando dentro da cabine do caminhão quando um guarda da unidade de saúde o chamou informando que a porta do baú estava aberta e com caixas no chão. O condutor organizou os materiais do baú para seguir as entregas e ao fim dos trabalhos, já na cidade de Teoflotone, o homem percebeu que uma caixa com quatro unidades de líquido para hemodiálise havia sido furtada. Não houve prisão até o momento e o caso está sendo investigado. Isso aconteceu aqui em Governador Valadares, na Upane, na Vila Isa, na unidade de pronto atendimento, que respondeu por meio de nota, olha só, a unidade hospitalar esclareceu, a unidade esclareceu, a unidade hospitalar, que, olha só, abre aspas, que o caminhão não estava dentro do estacionamento do hospital e sim do lado de fora. É a versão da unidade. Um dos funcionários da empresa que toma conta do estacionamento do hospital relatou que entre duas e três horas da madrugada ele viu o caminhão citado na ocorrência e que ele estava com o baú aberto. Ele foi lá fora e avisou ao motorista que imediatamente fechou e foi embora. Caminhões só entram na área interna do hospital com autorização do almoxarifado para carga e descarga. fecha aspas, não foi na UPA nem foi em um hospital na Vila Isa, não foi na UPA, foi numa unidade hospitalar aqui de Governador Valadares.